Você está orando há tanto tempo, né? Ou você está do lado do rapaz? Vamos lá. Sexualidade e espiritualidade, parte 2. Amém? Paramos aqui, ontem. A idolatria do prazer foi a causa da destruição de Sodoma e Gomorra. Na verdade, Sodoma e Gomorra hoje estão debaixo d'água, né? Ali é o mar morto. O judeu, ele diz que o mar morto é a pegada de Deus, como se Deus tivesse afundado. É o ponto mais baixo de toda a terra ali. 390 metros abaixo do nível do mar. Ali está Sodoma e Gomorra. Não para o lado de Israel. Hoje está para o lado da Jordânia. Está para o lado de lá. Eis que esta foi a maldade de Sodoma. A tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade, prosperidade e tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre, do necessitado. Por que que Sodoma e Gomorra o pecado dele sobe a ponto de Deus descer para falar com Abraão? Abraão, meu amigo, vou esconder dele o que eu vou fazer. Abraão tinha um sobrinho que era Ló que vivia em Sodoma e Gomorra junto com as suas filhas, junto com a sua esposa. Qual a questão que nós temos hoje? A questão é que, pastor, eu quero ser feliz e eu pago qualquer coisa, eu negocio qualquer coisa para ser feliz. Eu estou cansado, pastor, de ser sozinho, eu estou cansado de ser triste e eu vou viver mesmo do jeito que o diabo gosta, pastor. Eu preciso tanto ser feliz, eu preciso tanto ter prazer que eu não quero saber das promessas que eu fiz, eu não quero saber dos juramentos que eu fiz, eu não quero saber de um filho que precisa de mim, eu não quero saber das alianças que eu tenho, eu quebro qualquer uma delas, eu não quero saber de filho, eles que se virem com a mãe dele. Eu também vivi sem pai, eu vivi sem mãe, eu quero é ser feliz. Pronto. Esse é o pensamento puramente sodomita. É de Sodoma. É um pensamento que quer, de qualquer maneira, sentir, diga sentir. Sentir. O sentimento é muito mentiroso, gente, é muito mentiroso. E tomar cuidado até com as emoções, porque, por exemplo, se um dia você está vivendo um dia de depressão, porque a depressão também ataca o crente, eu falo sobre isso nesse DVD que eu estou ministrando, a depressão, gente, atinge a gente. No dia de depressão você quer morrer. Quando Elias está deprimido porque Jezabel, aquela mulher maligna, esposa de Acabe, filha de Etibaal, o Sidônio, adoradora de Baal, ela manda um exército, o esquadrão da morte matar Elias, ele se esconde numa caverna e fala assim, me mata depressão, porque eu não sou melhor do que meus pais. Pede a morte. O sentimento mente para a gente, o sentimento captura a nossa razão. Pode passar. A construção da tragédia, ontem nós terminamos em sanção e eu quero falar um pouquinho hoje sobre o mal que atinge muita gente aqui. Desceu sanção a Timinata e vendo em Timinata uma mulher das filhas dos filisteus subiu, declarou seu pai e sua mãe e disse, viu uma mulher em Timinata das filhas dos filisteus Tomaia por mulher. Ele se envolve com uma mulher, ele se casa como o Judá, com a filha de Deus estranho, é um jugo desigual, ele está achando que vai ser feliz. Mas o casamento não dá certo, ele é traído na noite de Núpsias então, foi-se sanção a Gaza, Gaza hoje é a faixa de Gaza onde está o território da Palestina, da autoridade Palestina entre Israel espremida entre Israel e o Egito e o Mar Mediterrâneo então, Sansão foi-se a Gaza e viu ali uma mulher prostituta, diga prostituta e entrou a ela no mesmo capítulo ele não satisfeito não satisfeito depois disso aconteceu que ele se afeiçoou se apaixonou a uma mulher do Vale de Soré cujo nome era Dalila que também era prostituta quantos sabiam aqui que Dalila era prostituta? ela era prostituta ela recebe dos filisteus dinheiro para contar para os filisteus qual era a razão qual era a causa da força de sanção pode passar? aí, está certo um homem vencedor ele vai ser derrotado hoje nós temos no mundo quase ninguém mais não digo que todo mundo mas quase ninguém mais liga para a luta de boxe agora o negócio é UFC UFC vai ter UFC e aí tem gente que compra o pacote do UFC é aquela luta que saiu do Vale Tudo foi para o MMA e agora é UFC nós tivemos e temos ainda grandes nomes dessa luta nós tivemos um grande campeão brasileiro que varreu toda a categoria ele lutou com todo mundo e venceu sanção é assim sanção lutou com todo mundo e venceu mas ele não podia ver um rabo de saia ele vai a nocaute ele beija a lona quando? quando ele vê mulher não, mas o contrário eu sempre digo isso a Bíblia não é machista o contrário também é verdadeiro tem mulher que não consegue ver um par de calças tem mulher que tem assim um poder de atrair homem que não presta é um negócio impressionante ela todo mundo que se envolve com ela enrola ela engana ela atrai rouba enfim nós estamos falando de gente vencedora mas que se torna derrotada fazendo dormir no seu colo ela chamou um homem para cortar as sete tranças do cabelo dele e assim começou a subjugá-lo e a sua força o deixou ele acordou do santo e pensou sairei como antes me livrarei mas não sabia que o senhor o havia deixado os filisteus o prenderam furaram seus olhos levaram para casa prenderam com algema de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão um homem que nasceu para derrotar o inimigo que nem eu e você mas o que acontece com ele por que ele vai a nocaute era um homem que era impossível vencer fisicamente mas ele quebra um a um os votos com Deus ele acaba cego são vitórias aterradoras no âmbito humano com fracasso sucessivos no terreno espiritual é gente que por fora é bela viola mas por dentro é pão bolorento o apóstolo Paulo chama isso de sepulcro caiado a bíblia fala é gente que tem apenas o exterior mas por dentro não tem valor é gente que por fora você fala assim olha que pastor que pastora que homem de Deus é só casca Deus não se importa olha pra mim aqui Deus não se importa com a aparência tem gente que hoje pra vir pro culto se importou muito com a aparência e se importa demais com a aparência eu não digo que você deve vir pro culto de qualquer jeito você deve vir bonitão meu irmão você deve vir bonitona também meu irmão só que tem gente que se preocupa unicamente com a sua aparência gente Deus ele não olha a aparência Deus vê o o interior é o coração tem muito profeta que se engana com isso vai botando a mão na cabeça sem medir sem experimentar sem ver maturidade ordena o pastor pela aparência o jovem garoto novo ele acaba atraindo ele no próprio ministério dele provérbio 16 diz que Deus pesa os espíritos espírito tem peso gente mas Deus diz que tem então ele vê a motivação sanção era uma benção já viu gente que está no altar daqui a pouco você fala assim nossa que escândalo aconteceu com ele já viu gente que é pastor que é líder que é extraordinário daqui a pouco você olha caiu pastor o casamento deles era perfeito vocês já viram isso? a história de sanção vida de simulação de derrota mas ele é prisioneiro em oculto ele fica dizendo amarra minhas sete tranças com um pedaço de couro com uma corda que nunca foi usada ele aborta os planos de Deus ele aborta o futuro das promessas de Deus ele vive afogado na ciranda da sensualidade quem estava aqui ontem levanta a mão lembra quando nós falamos que a sensualidade é um demônio lembra disso? eu falei para vocês eu não sei se falei para vocês ou para a liderança segundo e terça-feira mas eu vou repetir aqui na Bíblia os espíritos imundos os demônios eles tem nomes e funções alguns tem só nome outros tem só funções eu vou dizer o nome de alguns demônios que a Bíblia fala Dagon é Deus do Filisteus Moloque é Deus dos Moabitas e dos Amonitas também é Cambos Mamon é o Deus dinheiro Apolion é o Deus do Apocalipse é o demônio do Apocalipse então existem nomes Belial Baal Zebub ou Beuzebub a Bíblia também fala que eles tem funções é muito comum eu vou fazer um processo de libertação eu coloco a mão na cabeça manifesto um demônio eu falo qual o teu nome? ele diz meu nome é morte meu nome é esquecimento é comum é comum qual é teu nome? meu nome é mentira uma vez eu tratando de um jovem manifestou um espírito imundo chamado Locke eu falei o que é isso Locke? e depois do processo fui perguntar para ele ele falou assim pastor quando eu era garoto eu fiz pactos na mitologia nórdica e lá na mitologia nórdica tem Thor que é o demônio do trovão tem lá Odin que é o demônio lá pai dos demôniozinhos e tem lá Locke que é irmão de Thor o Deus da mentira na mitologia nórdica e manifestou a mentira e é muito interessante que aqui Sansão ele é afogado na ciranda da sensualidade ele não já viu lembra da brincadeira da ciranda? aí eu entrei na roda aí eu entrei na roda dança os jovens não sabem o que é isso mas os velhos sabem ele não consegue sair daquela espiral ele fica ali dentro da ciranda ele não consegue escapar ele está preso encapsulado dentro de um amor que ele não consegue sair você quer ver uma coisa? lá em Curitiba tem eu não sei se aqui em Palmas tem traga o seu amor de volta em três dias já viram isso gente? já viram? isso é verdade gente? isso é verdade? isso é verdade isso olha como é que isso é maligno olha como é que isso é maligno a pessoa vai e faz um contrato espiritual faz um acordo espiritual traz o meu amor de volta ele traz mas a que preço? pastor eu não amo essa mulher mas eu não consigo sair daqui chama amarração do amor alguém já viu isso? alguém já viu isso escrito em cartaz? faça o amarração do amor já viu isso? olha pra mim você está fazendo um pacto com espírito de sensualidade ele vai trazer o teu amor e junto com o teu amor ele vai trazer o inferno pra tua vida esse homem vai destruir tua vida ele vai te bater ele vai te trair ele vai te enganar ele vai ser o cão dentro da sua história olha essa mulher aí pastor isso me atinge de mim não eu sou crente você é crente mas as pessoas quando procuram isso não fica pensando que vai custar o que? vai custar uma galinha preta vai custar um querido vai custar é tua alma é isso que vai custar porque isso custou pra esse homem chamado Sansão sujeito a tormentos malignos ele anda em círculo na vida ele andava sabe como gente? girando um moinho é gente que não sai do lugar é gente que não anda pra frente é gente que caminha 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 o que que aconteceu esse ano? esse ano foi a mesma coisa sabe gente que não dispara gente que não rompe em fé gente que não decola pronto Sansão a sensualidade abortou os prontos de Deus a sensualidade subverteu o futuro pode passar isso é um texto da Bíblia não tem criança aqui eu pedi pro pastor pra não trazer criança pra cá tem alguma criança aqui? isso tá na tua Bíblia eu vou ler com você a prostituição do povo de Deus pastor porque que você tá pregando isso? porque você não faz gabinetes comigo então prosseguiu abertamente em sua prostituição expôs a sua nudez e eu me afastei dela desgostoso assim como eu tinha me afastado de sua irmã Deus tá falando o seguinte há duas nações é uma nação só que se dividiu Judá e Israel Deus tá dizendo que essa Judá e essa Israel tinham uma aliança com ele essa nação agora é Judá olha o que que Judá tá fazendo eu fiquei tão desgostoso tão decepcionado que eu me afastei dela contudo ela ia se tornando cada vez mais promíscua à medida que se recordava dos dias de sua juventude quando era prostituta no Egito lembra que Israel viveu no Egito quatrocentos anos? desejou ardentemente os seus amantes cujos membros eram como os de jumento e cuja ejaculação era como a de cavalos assim ou olibar ou seja Judá ansiou pela nasciva de sua juventude quando no Egito seus peitos eram afagados e seus seios virgens eram acariciados guarda esse texto aí Ezequiel 23 de 18 a 21 e leia em casa Deus tá decepcionado sim ou não gente? o que que você acha? você já viu assim Deus conduído? quando Deus chega em Jerusalém Ele fala Jerusalém Jerusalém Ele chora que mata os profetas que apedreja os que te são enviados quantas vezes eu quis trazer você de perto quantas vezes eu quis e você não quis quantas vezes eu quis te tratar como uma galinha protege os pintinhos você não quis a tua casa vai ficar deserta até que você diga bendito que vem o nome do Senhor gente que rejeita a instrução do Senhor gente que rejeita a correção do Senhor vai pra deserto quer continuar a desobediência então viva esse deserto esse texto tá falando de prostituição a prostituição é um negócio você se vende por um valor e tem coisas que tem valor e outras coisas tem preço preço e valor são coisas distintas são coisas diferentes tudo que você tem preço não tem valor uma Ferrari uma Mercedes uma BMW o carro que tiver um Fusca tem preço mas não tem valor há duas três gerações antes de nós ninguém tinha carro povo andava era pé ou no lombo do jumento você pode viver a vida inteira sem ter um carro carro tem preço mas não tem valor ano que vem é a Copa do Mundo Copa da Rússia daqui a pouco vai começar a propaganda na televisão compre a nossa televisão de 30 de 50 60 polegadas tem preço mas não tem valor você pode viver a vida inteira a vida inteira com a tua televisão de tubo você pode viver a vida inteira sem ver televisão agora quanto é que custa a tua família Cleiton pastora Tânia pastora deusa é tua esposa é? vende ela pra mim você vende teu marido pra mim vende quem tem filho aqui levanta a mão tem filho você vende teu filho pra mim quanto custa? parcela no cartão quem tá com a mãe aqui com a mãe levanta a mão do lado tá com a tua mãe do lado tá ali a Úrsula Úrsula tá com a mamãe do lado vende a tua mãe pra mim Úrsula mas a sogra você manda entregar de graça porque mãe não tem preço olha o que eu tô te falando a prostituta a prostituição gente é um negócio espiritual entenda isso compreenda isso a prostituta se vende porque ela se embeleza a beleza nela a formosura na prostituta ou no prostituto ele é belo e ele fala você pode me ter por um período de tempo mas você tem que pagar ontem nós lemos esse texto a sensualidade diga o vinho diga pra mim assim o vinho preste atenção nessa palavra nesse elemento que esse é um elemento importante em toda a administração hoje o vinho deixa a gente sem razão bebeu demais não se embriaguez com vinho onde há contenda vai ter confusão você vai pro hospital no final de semana você vê a quantidade de acidentes que acontecem aqui em Palmas por causa da cachaça por causa da bebida por causa do mé é marido que bate na esposa por causa de bebida quem já teve aqui um pai dentro de casa que é bêbado quem já teve um marido uma esposa bêbada já teve você sabe o mal que o vinho faz como ele aprisiona como ele machuca como ele destrói a família gente viciada em cachaça perde tudo gente viciada em bebida perde tudo a sensualidade ela opera igual o vinho igual a cachaça tiram a inteligência funciona como uma bebedeira o bêbado não sabe o que está fazendo ah, ele está bêbado pastor leva ele para casa quem já viu gente bêbada aqui, levanta a mão perde a razão ou não perde? naquele momento todas as todas as a consciência dele é tirada é o momento da bebedeira pode passar pode passar um bandido pronto para uma emboscada é assim que a prostituição é vista meu filho provérbio 23 dê-me o seu coração mantenha os seus olhos em meus caminhos pois a prostituta diga é uma cova profunda vou trocar a tradução diga uma sepultura profunda você está fazendo acordo com o espírito de morte as coisas vão morrer na sua vida a prostituta é uma cova profunda a mulher pervertida é um poço estreito como o assaltante ela fica de tocaia e multiplica entre os homens os infiéis a prostituição a prostituição é capaz de roubar de mim e de você como o assaltante fica estreita aspreita para te surpreender quando o assaltante vem Jesus diz que a vinda dele será como um ladrão na noite que vem na hora que você não espera como é que o assaltante te pega no momento que você está o que distraído mas depois que ele chega até você ele toma tudo aquilo que tem de diga valor diga valor a meretriz negocia um preço quantos aqui já ouviram falar no nome Judá levanta a mão Judá quantos aqui já ouviram falar em Judá já viram Jesus é o leão da tribo de Judá quem já ouviu isso levanta a mão assim para eu ver Judá ele é filho de Jacó neto de Isaac bisneto de Abraão ele vai ser descendência de um homem chamado Jessé vai ser antecedente melhor de Davi Jesus é a raiz de Davi raiz de Jessé Jesus é a linhagem de Judá Judá tem uma promessa e tu Belém é frata terra de Judá Samiqueia 5.2 de forma nenhuma é das menores da tribo de Israel porque de ti sairá o Messias o Messias vem da linhagem de quem gente diga de Judá quando Davi faz uma aliança com Jesus com Deus Deus fala o seguinte de ti Davi é da tua descendência eu vou suscitar um rei eterno para Israel Judá tem uma promessa olha o que que a prostituição faz com o homem de Deus quando a viu Judá pensou que fosse uma prostituta na verdade era uma parente dele era uma nora dele que estava disfarçada ele pensou que fosse uma prostituta porque ela havia encoberto o rosto não sabendo que era a sua nora dirigiu-se a ela a beira da estrada e disse venha cá quero deitar-me com você e ela lhe perguntou o que você me dará para deitar-se comigo disse ele eu mandarei um cabritinho do meu rebanho negócio lembra disso olha o que eu vou falar é um acordo espiritual é um contrato espiritual eu vou te dar um cabritinho do meu rebanho e ela perguntou você me deixará alguma coisa como garantia como penhor até que o mande Judá disse que garantia devo dar e ela respondeu o seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão ele os entregou e a possuiu Itamar engravidou dele olha como é que nós na nossa cegueira espiritual o ser humano ele acaba destruindo a própria vida existe um inimigo na Bíblia chamado Babilônia diga Babel Babel é inimigo do início ao fim você viu o que é a Babilônia a mentalidade de Babilônia olha pra mim aqui antes de ler o texto olha pra mim aqui por que que veio o dilúvio sobre a terra porque o homem se tornou mal e Deus falou o seguinte eu vou destruir toda a carne mas Deus vê um homem chamado Noé esse era justo com seus filhos constrói uma arca e assim ele salva a humanidade mas traz juízo sobre todo mundo a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem tamanha decepção de Deus mas aí no capítulo quando termina quando termina esse dilúvio no capítulo 9 passa o capítulo 10 que é o capítulo de genealogia no capítulo homem 11 o que que o homem faz se junta na planilha de Cineá e constrói uma torre diga torre de Babel o que que é a torre de Babel uma tentativa do ser humano de escapar do juízo de Deus Deus vai mandar de novo dilúvio o que que eu faço eu construo uma torre que aí Deus não me alcança eu estava lendo esses dias acho que foi esse fim de semana passou um meteoro muito próximo da terra e a NASA está com um projeto de que se vier um meteoro ele vai ela vai desviar esse meteoro da face da terra quem já viu isso já viram isso está nos jornais desse fim de semana na internet isso é juízo de Deus a Bíblia diz a Bíblia não erra se você tiver vivo nessa época você vai lembrar dessa pregação a Bíblia diz no livro do Apocalipse que durante a abertura do juízo dos selos das taças da ira de Deus sobre um povo que não se arrepende será lançado sobre a terra um um meteoro o seu nome será absinto é assim que a Bíblia chama ninguém ninguém vai conseguir desviar ele sabe o que você faz sabe o que o ser humano faz ele tenta desviar a ira de Deus sabe como com religião construindo uma escada para o céu ele não se arrepende Judá tinha feito uma lambança tinha vendido José para a caravana de Midianita que levou ele para o Egito em vez de ele se arrepender o que ele fez eu vou sair eu vou fugir da casa dos meus pais eu vou escapar de outra maneira eu vou tapar os meus ouvidos e vou seguir um outro destino eu vou construir uma religião nova olha onde é que Judá entra olha para mim querido você que está me vendo em casa religião não vai te salvar não quem salva é o salvador quem salva é Jesus Cristo de Nazaré o Jesus é a única forma ele é a porta estreita ele é a única forma de você chegar no céu porque não foi com ouro nem com prata que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver mas pelo precioso sangue imaculado do cordeiro de Jesus Cristo faz uma aliança com Jesus querido clama a ele para de fugir para de achar que se você investir mais dinheiro na obra você vai ser salvo e Deus vai ter misericórdia de você isso é construir Babilônia para você é construir uma alternativa quem te salva não é a lei quem te salva é o salvador Jesus Cristo amém queridos por isso foi chamada Babil porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo dali o Senhor os espalhou por toda a terra o que que Babil o que que a prostituição faz produz divisão anarquia nos pensamentos bagunça os meus sentimentos pastor já não sei mais o que eu estou sentindo sequestro o juízo desorganizo o processo mental porque as minhas escolhas elas se tornam imorais suicidas e geram caos na relação com Deus em vez de eu clamar pelo socorro de Deus eu fico construindo torres para tentar chegar lá o Evangelho é o contrário é Deus descendo se fazendo carne gente você entendeu o que que Deus fez Deus o Todo-Poderoso ele fez os céus a terra ele estabeleceu as constelações ele fez a Via Láctea Andrômeda Órion Centauro Léo a Úrsula a Úrsula a Úrsula Maior Deus ele estabelece as constelações os cinturões em volta de Júpiter foi ele que colocou os anéis de Saturno foi Deus que colocou esse Deus que mede o universo a palma Isaías 40 diz que ele pesa os montes com balança de precisão que ele toma os oceanos na concha das suas irmãs esse Deus que é enorme que é todo poderoso ele um dia ele entra no ventre de uma mulher virgem de Nazaré e se faz gente esse Deus que tudo pode se fez carne habitou dentro de uma mulher ele nasce um bebê ele nasce colocado numa manjedoura e ele é castigado pelo seu pecado ele é executado por causa da sua iniquidade e é por causa das feridas deles que nós somos sarados pelas suas pisaduras nós somos sarados querido olha pra mim entenda isso você acha que você deve alguma coisa pro diabo acha mesmo você não deve nada pro diabo e nunca deveu quando você pecou você pecou contra Deus e o Deus que podia te condenar ele resolveu te perdoar e te absorver esse Deus que podia te condenar ele preferiu você então ele enviou Jesus pra morrer no seu lugar entenda isso a salvação vem por meio de Jesus não é porque você é bonzinho nem porque você é santinho nem porque você é perfeito nem caridoso você é salvo porque Jesus é o teu salvador dá um amém bem aleluiado aleluia a prostituição afasta você de Deus como afasta Judá Judá vai traumatizar a identidade dele Judá se apartou da comunhão olha pra mim a primeira coisa que o pecador faz é fugir existe um mecanismo de fuga existe um gatilho que dispara e ele bate em retirada vou pra outra igreja vou pra outro ministério ele fica dolorido demais tem assuntos que o pastor não pode tocar se ele tocar naquele assunto falar assim esse pastor foi duro demais não foi querido é que a sua vida tá tão infeccionada sabe quando você tem uma infecção que tá cheia de pus que você encosta assim e você fala ai pastor tá doendo um mínimo toque você tá tão sensível é uma região que tá tão melindrosa quem trabalha aqui em enfermagem em medicina sabe disso se você faz curativo em alguém você vai tocar naquela área infeccionada ele ai pastor quem já foi aqui num dentista querido quem já foi num dentista com um dente infeccionado hein você lembra disso você fala assim pastor aquele dentista é um manzudo ele botou a mão me castigou não é a infecção te tornou sensível hipersensível e é isso que tá acontecendo quando a gente foge em vez de você ir no dentista em vez de você ir no médico pra tratar tua ferida quem se faz você diga foge você foge é isso que judá faz aconteceu por esse tempo que judá se apartou de seus irmãos ele sabe a besteira que fez ele sabe que ele vendeu o irmão dele ele sabe que Jacó tá sofrendo ele sabe que mentiram pra Jacó entregaram a capa de José mergulhada no sangue era mentira eles na verdade trocaram José por dinheiro como Judas vendeu Jesus por dinheiro dinheiro não é fácil não gente dinheiro é terrível fugir para as trevas e sonegar a verdade destrói a comunhão com a família o ambiente predileto para o diabo levantar suas fortalezas é escuridão eu não conto pra ninguém ninguém nunca vai eu não vou confessar e enquanto você não confessa Satanás deita e rola porque um abismo chama um outro abismo nunca tente fugir de Deus você estará tomando a direção do inferno gente que fala assim pastor eu vou desviar eu digo pra você você já está desviado e vou avisar quando você quer ir pra longe de Deus o diabo prepara até uma carruagem pra você fugir prepara faz você passar num concurso arrama pra você uma moça bonita um rapaz bonito alguém que não serve a ele vai entrar na tua vida e em vez de trazer você pra Deus vai levar você pra fora da igreja ainda tem gente que vai fazer culto de celebração culto de ação de graças porque está casando com ímpio vocês estão entendendo gente olha pra mim aqui eu não estou brigando com você tá bom é o meu jeito de falar aleluiado não estou brigando mesmo eu prego essa mensagem com muito amor pode passar número dois imoralidade julgo desigual um relacionamento sujeito a satanás judá se ajuntou com uma mulher diga cananeia tinha gente do povo de Deus mas ele faz igual a sanção ali judá encontrou a filha de um cananeu chamado suá e casou-se com ele e a possuiu e ela engravidou e deu a luz a um filho antes disso em Gênesis 28 Isaac chamou Jacó abençoou ordenando-lhe não tomes mulher entre as filhas de canaã olha pra mim aqui por que que você acha que Deus faz isso? você acha que Deus não estraga prazer? isso é isso? por que que Deus te dá um mandamento não se ponha pode passar o próximo não se ponha um julgo desigual com os descrentes por que que Deus fala isso? pois o que tem em comum a justiça e a maldade ou que comunhão pode ter a luz com as trevas você acha que Deus Deus é o que? tá te proibindo ou te sonegando uma alegria? olha pra mim querido você é filho de Deus e Deus quer o melhor pra você qual de vós que sois maus? você é mal você não sabe dar boas coisas aos nossos filhos? o seu filho te pede um pão você dá pra ele uma pedra? ele te pede um peixe você dá pra ele uma serpente é isso? quanto mais o vosso diga meu pai está nos céus ele não os dará também do Espírito Santo a quem pedir quando Deus diz pra você querido não faz isso ele está falando assim não quebre a cara não se machuque ah não pastor ele é tão fofinho pastor ele é tão querido você vai fazer uma aliança com o inimigo ele vai arrebentar a tua vida Judá não se coloque em julgo desigual ah não eu vou sumir da igreja eu quero é ser feliz espera querido porque mundo espiritual é terreno vértil demais você plantou você vai colher então querido é melhor plantar no Espírito porque aquele que semeia na carne na carne colhe corrupção mas o que semeia no Espírito no Espírito colherá na vida eterna querido colhe na vida eterna espera mesmo espera no Senhor número 3 aí Judá entra na prostituição Judá tenta alívio na imoralidade é roubado é o terrível golpe do Espírito de sensualidade então ele disse que penhora é que te darei ela disse o teu selo o teu cordão e o cajado que está na tua mão e ele lhe deu entrou ela ela concebeu pode passar a primeira coisa que é acionada como uma bomba relógio é a identidade do crente o selo naquele tempo não tinha caneta esferográfica hoje você vai lá assina reconhece a tua firma num cartório aquilo ali é uma é a certeza é a garantia diga a garantia diga o penhor de que quem assinou era você naquele tempo não tinha isso ele colocava um pouco de cera quente e vinha com aquele anel que estava preso num cordão o anel de selai quem mandou a carta foi Judá é a identidade dele não tinha CPF não tinha assim uma carteira de habilitação para você dizer olha o meu passaporte eu sou eu não, era um selo ele entrega para o inimigo a sua identidade a sua identidade é roubada ele tinha identidade de filho de Jacó de herdeiro da promessa de uma linhagem messiânica ele joga isso fora você pergunta para alguém que cai no pecado da sensualidade você pergunta assim quem você é ele fala nem sei mais você já viu assim marido, esposa que está casado há 5, 10, 20 anos aí fala pastor é minha esposa mas não conheço essa mulher é meu cônjuge mas eu não reconheço ele ele mudou tanto pastor porque que ele mudou tanto identidade roubada o diabo é ladrão ele é um batedor de carteira o crente entra na igreja e depois de um tempo ele já não sabe mais quem ele é ele sofre uma amnésia ele fica perdido quem você é não sei pastor pode passar número 2 os princípios são roubados a bomba relógio está lá e aí o inimigo só está o que? traçando o caminho do rastro de próvora para acender o cordão sustentação da identidade espiritual dos princípios que regem a vida com Deus relacionamento com Deus tem critério querido quando você está aqui olha para mim aqui aprenda isso quando você está aqui louvando ao Senhor antes do culto você está preparando um trono para o Senhor o Espírito Santo vem através do teu louvor é assim que funciona você não se relaciona com Deus do teu jeito quando você entra na presença de Deus você entra por um caminho pelo novo e vivo caminho o caminho do sangue quem está do teu lado o homem que está do teu lado a moça que está do teu lado tem cheiro de sangue tem gosto de sangue você foi comprado por preço aí o que você faz? você joga o princípio fora como se você arranca um cordão e desce para a prostituta filho meu guardo no mandamento do teu pai não deixe a lei da tua mãe ata-os perpetualmente no teu coração pendura-os ao teu pescoço quando caminhares isso te guiará pensa a gente que fica cega pastor a minha esposa está cega não vê a bobagem que está fazendo o meu marido está cego pastor está aqui quando caminhares te guiará quando te deitares te guardará quando acordares falará contigo porque o mandamento é uma lâmpada sabe quando cai a luz e você liga a lanterna do seu celular antigamente tinha lanterna ainda tinha isso agora você liga a lanterna ela é lâmpada para você não tropeçar além uma luz as repreensões da correção são o caminho da vida para te guardarem da mulher mal ou do homem mal e das lisonjas da língua estranha quando eu digo assim essa palavra não serve para nada eu não acredito na bíblia eu não acredito eu pego isso aqui para mim tem coisa que eu acredito e tem coisa que eu não acredito querido passarão os céus e a terra a minha palavra não vai passar olha nem um tio nem uma vírgula nem uma vírgula da lei vai deixar de se cumprir vai tudo se cumprir tudo a bíblia não erra a gente erra a bíblia não a gente se engana a bíblia não se engana número 3 o ministério é usurpado estilhaço da explosão a perda da unção da visão de Deus para o serviço cristão o cajado é capacitação divina para vivermos de acordo com o propósito com o qual fomos criados o que é o cajado cajado é o ministério da mão do pastor o que tem de pastor de líder de cela de líder de região que cai nessa tolice é uma loucura a primeira coisa que vê ele sai do ministério gente não foi só com o judá não isso acontece com a gente você vê isso acontecer todo dia todo dia antigamente gente para você ser pastor era assim uma luta hoje qualquer um eu estive agora na Alemanha em julho fui fazer um um pequeno um pequeno curso de libertação da Alemanha quem você acha que fica endemoniado aí tinha lá seis, sete igrejas quem você acha que manifestou? uma pastora pastora era a esposa do pastor ela era a líder da igreja manifestou um tranca rua um exu eu vou perguntar para ela vem cá qual é o seu ministério? quem foi que te ordenou? a pastora foi ordenada há um ano e meio atrás e você se converteu há quanto tempo? há um ano e meio atrás e você veio de onde? eu vim do espiritismo do ocultismo é isso não trata a vida ela se converte levanta a mão aceita Jesus mas a lixeira está dentro da pessoa os pactos celebrados estão ali dentro os rituais de feitiçaria estão ali dentro o sangue derramado na mata virgem na cachoeira na praia na gameleira branca nesses lugares de ritual está lá dentro dela escandaliza todo mundo ah o pastor fez isso não, peraí vamos vamos ver quem é essa pessoa cajado entregue na mão do inimigo ministério usurpado pode passar aliança de uma só carne com o inimigo vocês não sabem que seus corpos são membros de Cristo tornarei os membros de Cristo e unirei uma prostituta de modo nenhum vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela pois como está escrito vocês vão se casar pastor não é não pastor foi só sexo ali não, você casou com ela você transou filho você transou você casou casou e a tua vida fica aprisionada lá a tua vida fica cativa lá por que que minha vida está assim? porque ali dentro você entrou dentro de uma jaula você fez um uma aliança você fez um pacto entenda isso o casamento em vez de começar no altar quer começar na cama atrás de um carro escondido dentro de uma casa vazia você acha que Deus não está lá olha pra mim aqui acha que não você acha que o mundo espiritual não vê isso ah não que vergonha eu não vou olhar gente o mundo espiritual conspira contra você ou conspira a favor de você você escolhe vida ou morte benção e maldição você escolhe querido a dica de Deus de Deuteronômio 30 sabe qual é? escolhe pois a vida pra que vivas pode passar sedução por que que eu caí nessa pastor? por causa da sedução o que que a sedução é? Tiago explica que quando nós somos seduzidos nós somos atraídos nós somos engodar engodar é você colocar uma isca prazerosa sabe por que que você pega um passarinho? porque você bota ali um alpiste bem preparado o passarinho tem fome como é que você pega um animal você ceva o animal você prepara ali pra ele uma emboscada é isso é uma ação ardilosa é intencional ela tem ela visiludir enganar levar ao erro por astúcia conquista tua confiança é uma cilada a pessoa cai num ponto cego perde as faculdades emocionais a vontade a razão constrói uma fantasia sequestra o juízo ela foi feita pra saciar os apetitos pra atrair pra algo saboroso gente o pecado ele sempre começa de maneira saborosa é depois que vem a amargura pode passar a sedução funciona como encantamento havendo a concupiscência concebido da luz do pecado e o pecado sendo consumado gera o que gente o salário do pecado é o que gente é um casamento difícil é isso é um relacionamento mal é isso gente o que que é o salário do pecado gente é uma recompensa de morte encantamento o seduzido é lançado no universo que o atrai ele perde a noção da realidade dos valores e o objeto desejo se torna a única realidade satisfatória se torna uma diga obsessão pastor o que que ele viu nessa mulher diga assim obsessão pastor o que que ela viu nesse camarada sujeito é feio pastor ele parece que caiu do sexto andar de cara no hidrante ele é banguela é miserável é pobre esse homem não é de deus ele não tem nada diga sedução o diabo é o grande tentador ele é o grande sedutor pra você entrar na jaula dele você precisa querer ser seduzido é gente que tá com tanta fome que quando o diabo fala transforma essa pedra em pão ele come a pedra mesmo é 40 dias sem comer já ficou 40 dias sem comer eu já fiquei eu já fiz jejum de 40 dias gente vou falar pra você nos últimos 4, 5 dias eu sonhava com feijoada que nem aquela que a Laércia faz lá gente é um negócio de doido no 28º dia eu pensei que eu ia morrer morrer e olha eu tomava líquido água suco água suco e leite eu podia tomar à vontade era o meu jejum eu vou falar pra você não é fácil não você é tentado em todo o tempo qualquer cheiro de bife de terceira você tá com a carne moída uma carne moída com ovo eu sonhei com isso eu sonhava que eu tava comendo alguma coisa então entendo o que eu vou dizer quando você tá com fome qualquer porcaria te agrada qualquer lixo você vai na lixeira pra comer você já viu gente na lixeira pegando comida quem aqui é capaz de ir na lixeira pra pegar comida eu não pastor eu como em um restaurante eu como em casa minha mãe faz minha esposa faz meu pai faz a comida pra quem tá faminto pra quem é mendigo espiritual qualquer camarãozinho podre desce pro estômago eu quero que você aprenda isso hoje a tentação ela sempre funciona nas áreas que você está falido a tentação ela funciona nas sombras das nossas necessidades primárias a tentação ela entra quando nas áreas que você você não tem você não tem dinheiro eu digo pra você vamos assaltar um bunker é minha única esperança mas depois a gente dá o dízimo de tudo né gente as pessoas fazem isso as pessoas roubam e vem trazer o dízimo no altar você acha que Deus aceita isso? você acha que Deus aceita isso? vota em mim meu salário vai aumentar meu dízimo vai vem quem falou que Deus quer teu dinheiro? Deus quer tua vida toda não tente comprar o Senhor não que Deus não se vende Deus não se vende o teu preço é o preço do sangue do cordeiro pode passar existe uma diferença pastor como é que eu sei que é provação como é que eu sei que é tentação provação vem de Deus a tentação vem do diabo a provação possui um sabor amargo demais a tentação é doce a provação me faz crescer a tentação me deixa na Disneylândia espiritual eu fico um bebezinho ai pastor ora por mim que não sei orar pastor me explica ai como é que o índio vai pro céu sabe aquelas perguntas do rapaz do primeiro semestre da escola bíblica dominical quando isso existia ele ele é o infantil a prova extrai o que é de melhor de nós a tentação extrai o que é de pior de nós a prova visa o bem e a vitória o diabo nos tenta visa o mal e a morte a prova busca a santificação eu te provei Deuteronômio capítulo 8 eu te levei pro deserto eu deixei você passar fome eu te humilhei pra você entender que nem só de pão vive o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus a prova faz de você um guerreiro espiritual você vai ter músculo espiritual você vai vencer os inimigos agora tem muita gente que gosta de ser tentado mesmo que é molezinha você nunca vai ser um valente de Deus se você não aprender a vencer os inimigos que você tem você nunca vai ser um valente de Deus se você não enfrentar é isso que a tentação faz foge a prova fortalece o espírito a tentação fortalece a carne a prova aprofunda o discipulado pastor Dene ali a tentação interrompe o discipulado a prova aproxima de Deus a tentação afasta de Deus a prova chama a realidade a tentação te chama para a ilusão pode passar por que eu estou falando isso gente eu estou falando isso porque tem muita gente se vendendo por aí já viu falar em tatuagem no corpo sensual eu não sei qual é a visão dessa pastora Lídia eu vou dar a visão de um pastor de libertação sobre tatuagem eu vou falar para vocês sobre sensualidade no corpo então preste atenção o meu ministério é construído em cima da Bíblia sabe quantos versículos nós já lemos hoje aqui mais de 60 sabia disso hoje você lida com o pai da mentira só tem algo só tem uma coisa que vence a mentira chama-se verdade vou falar para vocês sobre sobre tatuagem Levítico 19 28 você pode anotar e levar para os seus filhos aliás tem muitos jovens aqui não é seu pai chato que está falando não é o pastor da rede move o chato do pastor dele que está falando eu estou falando de gente que eu trato nessa área aqui não façam cortes em seus corpos por causa dos mortos nem tatuagem em si mesmos não recorra aos médios nem busquem os espíritas pois vocês serão diga contaminados por eles eu sou o senhor o Deus de vocês hoje hoje há um argumento eu já vi padre na televisão falando que nada a ver vai dar nada eu já vi pastores falando no youtube nada a ver vai dar nada essa é uma palavra de um pastor de libertação o foco do meu ministério está em tirar pessoas de dentro da prisão da jaula do cativeiro eu vim para libertar cativos essa é a unção que Deus me deu esse é o chamado que o senhor me deu fui tratar uma moça eu tenho alguns vídeos que eu não coloco no youtube no canal Oswaldo Lobo justamente para não chocar fui tratar uma moça a moça chega no culto com duas pimentinhas lembra aquela moda que a calça vinha aqui embaixo lembra da menina barriguinha de fora lembra disso a moça com duas pimentinhas aqui fui pregar na igreja um domingo de manhã uma igreja fora da minha igreja manifestou um espírito tão violento nela que ninguém conseguia expulsar o que você acha que uma pimenta comunica você que é moça o que uma pimentinha fala para mim que sou homem para o homem que está do seu lado está dizendo o seguinte pode vir quente que eu estou queimando a pimenta pastor eu pego fogo pastor a pimenta está dizendo o seguinte pode vir que eu sou bom nesse negócio eu sou uma amante extraordinária uma manifestação terrível atendi uma moça que ela tinha um vampiro aqui na nuca eu e Fabíola atendendo ela expulsa demônio sai demônio vem mais demônio de repente o demônio jogou ela no chão ela caiu o cabelo levantou e eu vi aqui falei o que é isso ela falou isso aqui é um vampiro eu era adolescente estava fazendo entrei na faculdade muito cansada fui num numa sessão ocultista num terreiro ocultista e aí me mandaram fazer aqui um vampiro que aí eu capturava a energia roubava a energia como vampiro eu falei adiantou não pastor estou sempre cansado peguei o óleo peguei o azeite o azeite o óleo não existe óleo ungido existe óleo da unção não é o óleo que liberta ninguém quem liberta é Jesus mas eu peguei o óleo e quando eu coloquei a mão aqui gente manifestou um espírito de morte o corpo da moça dobrava pra trás e a cabeça quase encostava no sofá havia um sofá na nossa uma cadeira dessa aí pronto tratei de um jovem que ele é feito essa é horrível é tal da aquela tatuagem tribal é uma aliança você vê que ela roda o braço roda a panturrilha roda é a tribal e nessa tribal tinha um desenho que eu não conseguia identificar e manifestava sempre o mesmo demônio uma semana na outra semana eu falei onde é que esse bicho está escondido em nome de Jesus onde você está escondido Curitiba é muito frio na hora ele levantou a manga da camisa e falou eu estou aqui esse rapaz tinha feito um pacto e tinha colocado um desenho aqui daquele espírito imundo quando quando nós oramos quando ele renunciou aquele pacto aquele espírito imundo manifestou e nunca mais apareceu na vida dele eu quero pode passar pode passar por favor tatuagens são marcas de escravos e podem estabelecer ligações espirituais de caráter e consagração maligna ou produzir algum cativeiro espiritual agora olha pra mim aqui pra eu ser bem claro com você toda tatuagem manifesta pastor não não mas muita tatuagem manifesta sim quando é que eu percebo isso elas causam resistência quando tem valor de memorial a mortes ou pactos pessoais eu desenho a carinha do neném que morreu do vovô que morreu eu fico ligado ao espírito de morte utilizada como vínculo físico como proteção de entidade espiritual o fulano a entidade tal me protege empregado com memorial de paixão e sensual bota uma frutinha perto do seio a fruta é feita pra você comer querido você tá entendendo o que que tá acontecendo ali empregada como memorial de paixão eu amo essa pessoa eu nunca mais jovem faz o mais besteira e bota o nome amor eterno com fulano eu tive lá e a moça apareceu no gabinete com com uma tatuagem no dedo anelar o que que é isso gente fez uma aliança de casamento eu falei quem é esse rapaz a moça não conseguia se acertar com ninguém falei quem é esse rapaz não foi meu primeiro namorado eu fiz uma uma tatuagem ele me abandonou pastou a partir dali mais nada funcionou na minha vida emocional afetiva vamos orar quando nós oramos manifestou um espírito imundo um espírito de sensualidade aquele espírito saiu ela pediu perdão um ano depois um ano depois eu fiz o casamento dela coincidência é coincidência é isso gente empregado espiritualmente marca o corpo de um escravo como símbolo de proprietário gravavam-se os corpos das prostitutas como emblema de um reino de um governo de um estado servia também para estigmatizar o corpo da mulher adulta eu fui numa igreja muito quente era um lugar estava mais quente que aqui vocês terem acondicionado lá não tinha um menino com uma camiseta uma marca de um exu aqui quem trabalha em libertação sabe do que eu estou falando e a outra da pombagira aqui eu olhei aquilo aquele moço na frente um novo convertido estava lá nos seis meses da sua fé tirei ele de lá levei ele para dentro do gabinete eu falei o que é isso aqui não é a marca que eu fiz eu servia ainda tem uma semente aqui enfio uma semente aqui dentro para fazer uma aliança comum faz cabeça faz corte levei ele e ele tinha o espírito imundo ele sempre come alguma coisa os pactos na bíblia são feitos com comida eu estava explicando para o ministério da libertação quando o labão faz um pacto com o jacó faz com comida quando jesus faz um pacto com a igreja ele parte o pão ele parte o vinho ele toma um vinho toma e come isso é um pacto da nova aliança o pessoal vai no terreiro ela come esse rapaz vomitou um bolo de fubá inteirinho ele nem mastigou ele comeu eu falei você esteve no terreiro essa semana ele falou assim não isso aqui a última vez que eu fui no terreiro tem seis meses você é inteligente eu também sou querido como é que aquele bicho estava dentro dele até agora cuidado com as alianças que você faz pastor vou botar o salmo 119 não vai colocar quando foi que Deus pediu isso para você quando Deus requereu isso da sua mão quando não é para pregar não é não não é para pregar não isso é feito para você mostrar teu corpo para alguém é para você ser atraído é para você seduzir alguém dentro da igreja não faça isso não pastor já fiz agora que o senhor falou isso pastor porque o senhor não voltou aqui uns anos atrás para falar isso para mim agora já era procure seu pastor sua pastora seu líder de IPG fala assim ora por mim eu quero renunciar isso pastor será que eu vou ficar endemoniado não sei não sei mas se ficar querido é porque ele foi denunciado expulsa segue tua vida e não faz mais amém gente pode passar está aí marca em contexto maligno vocês estão vendo isso aqui essa parte eu dou num curso que está ali naquele livro chamado sangue nos umbrais adoração a espíritos de morte a entidades malignas espirituais pode passar está ali ia manjar Cosme Damião pomba gira vamos falar um pouquinho sobre Cosme Damião não posso perder essa oportunidade quem é Cosme Damião gente quem é é um espírito que gosta de criança você está entendendo isso é um espírito que ele exige criança esses dias um moço ele entrou dentro de uma dentro de uma de uma escola de uma creche e colocou fogo nas crianças quem viu isso quem viu isso gente em Minas Gerais qual o demônio na Bíblia gente que bota fogo em criança quem é que sabe qual o nome Moloque a Bíblia fala sobre ele quando eu prego no sangue nos umbrais eu digo assim Moloque no Brasil é igualzinho igualzinho Cosme Damião quando manifesta Cosme Damião gente a pessoa fica que nem uma criança e negocia contigo só sai se me der um doce gostosuras ou travessuras aliás está chegando dia 31 de outubro dia das bruxas uma bobagem que a gente foi lá e pegou dos Estados Unidos tanta coisa boa para pegar dia de ação de graças um dia que o país para para adorar o Senhor vai pegar o Halloween no dia da reforma protestante dia 31 de outubro porque esse ano a gente faz 500 anos de reforma protestante quando manifesta Cosme Damião dá um trabalho gente que é terrível e manifesta em gente grande não manifesta em criança não em gente grande gente que foi consagrada no ventre quando aquele homem foi lá ah é louco ele é mal será que é? pode passar os de Judá fizeram o que eu reprovo declara o Senhor profanaram o tempo que leva o meu nome colocando nele as imagens dos seus ídolos construíram um alto de tofete num vale de bem e não para queimarem em sacrifício seus filhos e suas filhas coisa que nunca ordenei que jamais veio a minha mente Jeremias 7 ele está falando que Moloque exige sacrifício de criança era um ídolo de bronze você botava fogo dentro da barriga a barriga dele era aberta e aqui tinha um altar a criança era jogada ali e fritava aquela bacia incandescente a criança era queimada no sacrifício você está achando nojento? foi isso que aconteceu em Minas Gerais eu falo com todo carinho pode passar vigia e ateia fogo em crianças e acaba sem parentes em velório em Minas Gerais como é que é o nome desse sujeito? para quem você acha que ele foi consagrado? para quem? qual o nome que está ali gente? qual o nome do irmão gêmeo dele? Cosme é só uma tatuagem querido você está fazendo aliança com o espírito de morte está aí pode passar Moloque exige sangue de crianças não entreguem seus filhos para serem sacrificados a Moloque não pergunte não permita que se ache entre vocês quem queime em sacrifício o filho é sua filha eu só abri esse parênteses estou falando ainda de tatuagem para você entender como é que o mundo espiritual funciona pode passar está aí espíritos imundos das tatuagens pode passar contexto de proteção pode passar está vendo essas flechas aqui à direita eu tirei de uma moça tirei uma foto de uma moça chama-se flechas de amizade flechas de aliança e amizade ela tinha cinco pastor ora por mim oro nem vou orar irmã ora por ela ela pegou o óleo na hora que foi orar já manifestou é pacto filtro de sonhos aquilo ali acima à esquerda é um filtro de sonhos pastor tem muito pesadelo e acabou piorou ali esse rapaz aqui à esquerda é um homem que morreu na guerra tatuado uma aliança com o morto pastor e quando a tatuagem é corretiva eu tive que fazer a minha sobrancelha a moça perdeu o seio numa cirurgia e teve que fazer um novo desenho eu nunca vi problema nisso estou falando para vocês a verdade aqui nunca 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 eu vi nenhum tipo de manifestação desse jeito mas quando a pessoa faz para a sensualidade pacto com os mortos mostrar o corpo querer ser espiritual já era quem entendeu levanta a mão e dá um amém não precisa acreditar em mim só acredita na bíblia se Deus diz não faça ele tem uma razão para isso não tem gente tem ou não tem gente não acabou não pode passar ah lá eu tratei dessas pessoas aí pimentinha frutinha coraçãozinho com o chifre do diabo sensualidade pode passar piercing se porém o escravo declarar olha o contexto de aliança eu amo o meu senhor a minha mulher os meus filhos não quero sair livre ou seja ele quer ser escravo o seu senhor o levará perante o juízo terá que levar a porta ou a lateral da porta furar a sua orelha assim ele será escravo por toda a vida diga assim escravo por toda a vida tem um rapaz que trabalha comigo hoje no instituto do êxodo ele dá o testemunho lá no discurso e ele conta gente era um moço que parecia um bicho de tanto piercing você tem uma ideia o endemoniamento dele era tão grande que um dia ele chegou em casa todo sujo de sangue ele não sabia o que tinha acontecido ele tinha esquecido ele achou que tinha passado ele ficava muito muitas vezes possesso ele achou que tinha matado alguém no período da libertação dele é que ele se lembrou aquele espírito de esquecimento saiu ele tinha um cachorro que ele matou com canivete e comeu as entranhas do cachorro é é por isso que eu falei para criança não vir quando você lida nessa área você tem que entender você achou que é nojentinho querido você tem que ter a misericórdia dessas pessoas porque se você não tiver gente com unção se não tiver gente com santidade se a mão do senhor não fosse sobre você se você não se humilhar que desse ministério é para gente humilde esse ministério é para gente que pede socorro no senhor você pensa que eu enfrento as trevas de qualquer jeito acha? humildade os humilhados é que são exaltados eu não sou ninguém tem muita gente aqui que me conhece porque eu já vim aqui mas pergunto se as pessoas me conhecem Osvaldo ninguém me conhece querido eu sou gente de carne que nem você se humilha pede perdão confessa a tua ignorância diz para Deus Deus eu não sei fazer eu não sei pastorear eu não sei ser pai o senhor é pai que está no céu eu estou aprendendo a ser pai me ensina se você se humilhar se você se submeter a Deus aí sim você vai resistir ao diabo ele vai fugir de vocês amém gente? pode passar o drama da bastardia eu vou ter que pular vocês me dão mais 15 minutos eu preciso falar sobre homossexualidade tá bom? só mais 15 minutos pode passar pode passar a biologia e o gênero todos nós nascemos com sexo biológico o que determina a fatalidade do sexo é biologia nós somos machos e fêmeas dentro do gênero humano há um gênero só não existe um terceiro sexo transtornos de má formação são extremamente raros ninguém ninguém nasce com gênero mas todo mundo nasce com sexo menino que pensa como menino e vice-versa não muda o sexo então preste atenção hoje gente nós somos estamos debaixo da opressão de uma minoria esmagadora se eu perguntar aqui quantos aqui concordam com a ideologia de gênero dentro das escolas pouquíssima gente vai concordar com isso uma pessoa que está aprendendo que desde pequeno pode experimentar homem com homem mulher com mulher homem com duas mulheres homem com homem com uma mulher mulher com uma mulher mulher com duas mulheres mulher com três homens ele está entrando dentro de uma prisão que não vai sair mais aí depois vem pedir para o pastor botar a mão na cabeça e libertar então vamos aprender agora aprender agora para a gente ajudar as pessoas pode passar fatores determinantes porque a pessoa diz assim quer ver a desculpa mais pobre de todas eu escolhi ser gay essa é a máscara eu tomei uma decisão fatores determinantes olha para mim querido não precisa ler não olha para mim aqui eu vou abaixar meu tom aqui você acha que o gay é um sem vergonha não é não querido você acha que um homossexual uma mulher homossexual é uma pervertida não é não você acha que ele não não luta contra isso acha se você entendesse como a confusão que há dentro dessas pessoas elas precisam de misericórdia a gente não está oferecendo em igreja cura gay não isso é mentira da imprensa a gente oferece socorro para quem quer socorro a sexualidade não é pervertida apenas na homossexualidade a sexualidade também é pervertida na heterossexualidade tem muita gente hétero aqui que vive aprisionado tem muito marido que não consegue deixar de trair a esposa e tem muita esposa que não consegue deixar de trair o marido tem muito jovem adolescente homem e mulher aqui que é viciado em pornografia que contamina a sua vida que estraga o seu casamento que se separa que tem uma vida sexual pobre a questão aqui gente não é que a homossexualidade é um pecado de quinta categoria isso é bobagem pastor Danny pastor Clayton pastor Clevis você acha que essa igreja vive esse avivamento aqui no dia de quinta-feira você acha que não tem gente com tendência homossexual aqui dentro acha mesmo você acha que não tem gente aqui que teve relação homossexual eu digo aqui para vocês de 5 a 20% teve algum tipo de contato homossexual aqui dentro gente que experimentou um troca-troca na infância gente que foi abusado por um pai por um tio por um primo por uma mãe por uma tia por uma prima por um empregado por um funcionário eu tratei de um rapaz gente o pai dele era muito severo muito severo ele tinha muito medo do pai e um dia o pai dele foi ele tratava muito mal os empregados o pai dele levou ele para o trabalho dele era uma firma uma empresa e deixou o menino lá brincando um dos empregados foi e abusou dele ele tinha 5 anos ele nem sabia o que estava acontecendo nem sabia quando terminou o empregado do pai dele falou assim se você contar isso para alguém teu pai vai te matar porque ele é mal o abusador ele tem um mecanismo de opressão porque ele é ele é muito superior a uma criança quando o assunto é quando o assunto é sexo ele é amedronta eu tratei de um rapaz jovem ele tinha menos de 40 anos que tinha uma filha adolescente essa filha adolescente mantinha a relação sexual com ele como se fosse a esposa dele era filha dele era filha dele esse moço estava dentro da igreja eu vou falar para você nesse assunto eu sei que você está dentro da igreja eu sei que você está vendo a gente aqui não é uma palavra de culpa é uma palavra de liberdade Deus oferece liberdade para quem quer liberdade mas tem muita gente que não quer sair do cativeiro vocês sabiam que Deus tirou 12 tribos de Israel de dentro do Egito quem sabia disso quem sabia disso no Egito havia 12 tribos de Israel sabia disso e Deus falou o lugar de vocês é na terra da promessa mas duas tribos e meio nunca entraram na terra da promessa sabia disso Rubem Gade e metade da tribo de Manassés ficaram aquém do Jordão deixa eu ficar no deserto que aqui está bom é gente que não quer romper com pecado é gente que esteve aqui ontem e continua alimentando o sonho de se deitar com seu amante ou com a sua amante é gente que está aqui que eu falei destrua toda a forma de pornografia leve todo tipo de pornografia online a sério em mídia a sério e não rompe eu vou te dar um caminho hoje de libertação é fácil não é não você trata um ano dois anos dois anos três anos quatro anos pastor eu vou ser tentado sempre vai vai eu fumei dos meus treze até os meus vinte e três anos quando eu me converti meu pai fumava meus irmãos fumavam a gente aprendeu fumar dentro de casa sou crente gente sou crente daqui a pouco eu vou fazer trinta anos de crente daqui a muito vai senão você vai achar que eu sou velho esses dias eu estava comendo num restaurante fora do Brasil uma pessoa acendeu um cigarro do meu lado eu parei de fumar com vinte e três sabe quando eu senti aquele cheiro sabe o que foi que o diabo sopou no meu ouvido hum um cigarrinho agora hein o diabo tentou Jesus ele falou pra Jesus se joga daqui se mata joga-te daqui abaixo você acha que você não vai ser tentado é justamente que entra o caráter que estão aí é você aprender a resistir ao diabo e dizer não sai daqui em nome de passa-te de mim satanás entenderam isso fatores que eu encontro determinantes pode ser um dois ou vários número um orfandade paterna pergunta para um jovem homossexual para um velho homossexual para um maduro homossexual para um moço ou para a menina pergunta assim onde está teu pai onde que seu pai está ele vai falar você não tenho pai não tenho pai nunca tive pai meu pai morreu eu sou órfão meu pai me abandonou me trocou por outra família foi embora ele trabalhava nunca estava em casa pai que não dá direção é um pai que não dá identidade é um pai que não dá proteção 90 mais de 90% dos homoafetivos ou de quem tem tendência homossexual não tem a figura do pai diga pai é por isso que a bíblia fala sobre o drama da bastardia vai fazer sexo se casa primeiro protege a tua herança número 2 quando o papel entre a mulher e o marido ele não existe há um colapso nesse papel papai eu posso ir pergunta para tua mãe posso fazer um curso tua mãe que sabe a mãe é o sargentão dentro de casa porque o pai é um nulo ele não se posiciona ele é frágil e nós estamos agora criando uma geração de frágeis homens emasculados homens que não trabalham você tem filho que tem 20 anos ele acorda meio dia chega na cozinha e aí véia o que que fez para o almoço ele não dá nem bom dia ele nem levanta para pedir a benção de pai e de mãe não ele joga videogame não, não pode mexer nele que é o horário dele do videogame pastor esse homem um dia vai querer ser pai de família mamãe você acha que você está ajudando seu filho protegendo ele porque que Davi foi um homem segundo o coração de Deus porque com 14 anos ele estava trabalhando cuidando das ovelhas do pai dele ele estava lutando com urso e com leão tira o teu filho de casa não estou mandando você expulsar de casa não manda ele trabalhar ah mas ele não acorda eu tenho um negócio bom para isso aprendi nos meus tempos de quartel pega um copo d'água um copo não precisa ser um balde não joga na cara dele ele vai acordar e fala para ele todo dia vai ser esse horário aqui ai pastor que maldade 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 é que você faz quando o papel dentro de casa entre o marido e a mulher ele entra em colapso número 3 concepção fora do casamento pastor o que que isso tem a ver tem tudo a ver pode pegar todos os homens da bíblia que foram gerados fora de casamento olha para a história deles olha para a história deles jefité filho de gileade porém sua mãe era uma prostituta como é que esse homem não pastor ele era um guerreiro valente é ele vence o inimigo mas não pode festejar porque ele perde a descendência dele e a filha dele a filha dele ele perde pega a vida de homens e mulheres sem pai na bíblia ou que são filhos fora do casamento ismael eu falei ontem vive aonde? no deserto o filho de davi com baticeba morre pastor porque que tudo na vida do meu filho morre pastor nada dá certo onde é que ele foi concebido? fora do casamento ah não tem nada a ver claro que tem a ver a bíblia fala sobre isso o bastardo não entrará na congregação do justo até a décima geração pastor Deus está segregando não está gente ele está dizendo que quando você nasce fora da aliança fora do casamento você não consegue se aproximar de Deus pega uma pessoa gente que não tem pai que foi concebido fora do casamento ele não consegue orar estou mentindo pastor não consegue ler a bíblia não tem cheiro do incenso não se aproxima do santo dos santos não assume ministério e igreja se você não levar ele até a filiação de Deus se ele não entender que ele não é mais órfão capítulo 4 verso 25 do livro de Gálatas diz porque sois filhos Deus enviou até vós o espírito do seu filho para que você diga ah papai papai você é adotado porque você é adotado você também é herdeiro e tem um monte de gente dentro da igreja que não vive como um filho mas vive como escravo que não senta à mesa com o pai que não se aproxima é gente que foi gerada fora do casamento número 4 legado de perversão sexual familiar você vê uma mãe essa é pervertida eu não estou nem falando de homossexualidade eu estou falando de sexualidade pervertida um pai pervertido número 5 situação de adultério na vida dos pais isso gera filhos homossexuais oh pergunta pro homossexual faz uma pesquisa relacionamentos incestuosos na infância irmão transando com o irmão pai abusando e molestando do filho o tio violentando a filha 7 rejeição do sexo da criança eu queria um menino veio uma menina mas olha que menina essa menina aqui é o macho da casa olha lá chuta a bola sobe no trator toma o cavalo brabo essa minha filha é o macho da casa queria menino e veio menina queria menina e veio menino mães que tratam o filho como menina trouxe o café na manhã meu amor tem uma florzinha pra você eu não vou falar o que eu quero falar eu não vou falar não vou falar porque a boca fala do que está cheio o coração e agora bom eu vou ficar quieto uma florzinha tão delicada pro meu filho tem mulher gente tem homossexual dentro da igreja você sabe que é ele as vezes está no altar tocando cantando fazendo teatro pastor para com isso fazendo gente eu não tenho nada contra arte não gosto de arte eu gosto de arte eu gosto de ver musical eu gosto disso gente mas tem coisa que é intolerável aí a irmã chega no irmão ele já é meio afeminado olha que roupa bonita que você tem minha irmã bora irmão larga essa camisa aí meu irmão descruza essa perna para com esse trejeito não é fazer aquelas brincadeiras mas vira homem não é isso não é isso gente você tem que ajudar minha irmã você tem que ajudar ele número oito consagrações religiosas pega o bebê no ventre consagra o espírito imundo da pomba gira para você ver o que vai acontecer com ele consagra para você ver o que vai acontecer com ele um afeminado consagra um exu para ver como é que a moça vai ficar é a mulher macho a pastor é sapatão querido é vítima é vítima e quando ela vem entenda isso entenda isso quando ela vier até você ela vai vir chorando me ajuda me socorre me tira disso ela foi colocada lá dentro desse calabouço por alguém por uma família que em vez de operar no amor operou na destruição uma casa tóxica um pai violento brutal massacrante é isso que acontece pornografia e aliciamento sócio cultural é um monte de gente porque que eu digo que nós somos a minoria hoje ou melhor a maioria mas o minoria nos vence porque essa minoria que tem esse pensamento de ideologia do gênero está onde? está no governo e você que está votando nele você vota em partido que aprova isso e depois quer fazer panelaço e eu não uso eu não uso púlpito para falar de política mas quem dá autoridade para essas pessoas é você você é crente querido você jamais podia votar num homem numa mulher que aprova aborto jamais mas tem um monte de crente votando nisso porque ele vai me dar tijolo porque ele vai servir ao meu interesse econômico é mamão que governa a vida da pessoa eu não estou dando bronca em você mas isso me deixa muito entristecido muito entristecido quando nós falamos de aliciamento sociocultural a maioria dessas pessoas estão sabe aonde na mídia eu estou pregando aqui numa igreja gente isso cai na internet outro dia Ana Paula Varadão foi falar sobre isso eu estou falando aqui para você ajudar as pessoas que querem ajuda eu não estou falando para você massacrar a pessoa que está ali ela já está sofrendo ela precisa de ajuda e socorro é teu filho é teu filho às vezes é teu marido às vezes é tua esposa você acha que eu não recebo gente assim no gabinete pedindo socorro eu recebo agora entendo o que eu estou dizendo aí a mídia vem para cima querer me dizer que o fulano é feliz porque vive isso não é feliz assim como o adúltero não é feliz assim como o prostituto ou a prostituta não é feliz por quê porque está fora de um padrão de felicidade que Deus deu eu farliei uma ajudadora idônea uma só uma só é a mulher da tua mocidade eu sempre conto a história do meu filho meu filho leu a vida de Jacó Jacó tem quatro esposas ah pastor mas a bíblia diz que Jacó teve quatro esposas veio o inferno que foi a vida de Jacó olha para a vida dele teve filho estuprada Diná foi estuprada pelo vizinho ele teve uma das esposas que se deitou com um dos filhos dele ele teve um filho que se deitou com a Nora uma confusão a bíblia diz a verdade mas também fala das consequências meu filho me perguntou pai pode se posso ter um garoto dez anos oito anos sei lá posso ter quatro esposas Jacó tinha quatro esposas eu perguntei para ele assim abaixo teu sorte quantos bilal você tem quantos pintos você tem aí disse um então pronto é uma mulher só um engraçadinho e se eu tivesse quatro você poderia ter quatro esposas mas você tem um só quando Deus faz as coisas faz perfeito mas aí uma turma que é uma minoria que governa as massas alicia e aí faz uma história de amor numa novela faz uma história de amor para dizer não é tudo dá tudo certo no final olha para mim querido e querida dá tudo certo no final dá por último abuso e molestação gente que foi abusada gente que foi molestada eu preciso encerrar eu vou passar rapidamente aqui seis passos para sair do cativeiro pode passar número um enfrentando os dias de Sodoma e Gomorra que é o que a gente está vivendo pode passar tá aí de ontem eu sou um homem que eu gosto de mata a cobra e mostra a cobra morta tá aqui ontem Gazeta do Povo Gazeta do Povo seria o Globo do Rio de Janeiro a Folha de São Paulo de São Paulo não sei qual é o jornal de Paulo Gazeta do Povo é o jornal mais vendido no Paraná exclusivo pesquisa mostra a rejeição dos brasileiros a ideologia do gênero nas escolas levantamento mostra que 87% da população é contra a presença do tema na sala de aula 87% somos maioria ou não somos gente? mas a minoria me oprime e se falar eu te boto na cadeia o ministério público te pega meu advogado te processa vocês estão entendendo isso? o que a igreja oferece não é cura gay o que a igreja oferece é restauração através de Jesus é libertação para quem quer libertação é socorro para quem quer socorro é vida eterna para quem busca vida eterna gente você é homossexual você quer viver nisso? viva viva você está bem? viva a sua vida agora se você está mal você vai precisar de ajuda e a igreja tem que ser a resposta para isso a gente tem que trabalhar tem que se esforçar tem que treinar tem que levantar a gente aqui dentro para ajudar as pessoas porque a gente não ajuda os viciados ajuda ou não ajuda? ajuda gente você não recupera o traficante você não recupera o assassino você não recupera o louco então a gente tem que recuperar e todo mundo pastor mas homossexualidade é crime? não mas tem gente que vive tão mal quanto alguém que por exemplo tem problema de finanças e você tem que socorrer ele quem está entendendo isso gente? vocês estão entendendo bem o que eu estou falando aqui? não é uma palavra de crítica aqui é uma palavra de posicionamento da igreja pode passar número 1 primeiro princípio para a libertação chama-se intercessão Abraão disse ainda não tire senhor permite falar só mais uma vez e se apenas 10 foram encontrados ele respondeu por amor aos 10 justos não a destruirei mas no dia em que Ló saiu de Sodoma choveu fogo e enxofre e destruiu a todos a primeira coisa que acontece Ló estava dentro de Sodoma e Gomorra quem que tira Ló de dentro de Sodoma e Gomorra diga um anjo diga dois anjos para você tirar uma pessoa disso se o problema é espiritual nós temos que tratar isso espiritualmente não pode ser na carne não adianta discutir bater boca criticar adianta orar então diga intercessão diga intercessão é o primeiro princípio não adianta ficar bravo nem bater isso é estupidez isso é brutalidade isso é crueldade não adianta botar para fora de casa não adianta expulsar da igreja não vem para a igreja eu quero você aqui comigo eu quero você você é inclusivo quer uma relação inclusiva é dentro da igreja Jesus andava com prostitutas e publicanos quando ele fala isso ele fala assim em verdade vos digo os fariseus em verdade vos digo que prostitutas e publicanos entram adiante de vós no reino dos céus igreja não é Jesus não veio buscar santo ele veio buscar pecador diga pecador diga eu sou pecador número dois hospitalidade e transparência quando os anjos entram Ló vai receber e entra dentro da casa olhe para mim tem que haver verdade se eu quero ajuda eu quero ajudar eu preciso penetrar dentro do caos da tua vida as ruínas da vida da pessoa ela tem que ter coragem de se abrir comigo porque qual o problema quando a pessoa vive ou sobrevive de um quadro de homossexualidade ou de tendência homossexual ele esconde isso não se minha igreja souber me mata se minha mulher se meu marido souber ele acaba comigo se meu pai souber pastor eu estou frito então o ministério para isso tem que se levantar de maneira que a pessoa tenha liberdade para contar toda a sua dor toda a sua decepção e sua frustração encontre resposta número 3 perdoar abusos e a falsa culpa o problema é que quando você é abusado ou você é molestado há uma sensação de que essa pessoa que te molestou nunca deve ser perdoada eu não vou perdoar porque ele não merece só que o perdão querido não liberta quem te ofendeu o perdão não liberta a tua mãe ou teu pai que tentou te abortar que preferiu teu irmão a tua irmã o perdão não vai libertar o ofensor o perdão vai libertar você diga o perdão que eu libero contra alguém ou a favor de alguém o perdão me liberta eu saio do calabouço eu preciso perdoar mas o pior disso é que tem gente que foi molestada e abusada e se culpa a culpa foi minha não foi sua é muito comum esse quadro os psicólogos tratam muito bem isso você não é culpado do abuso que você sofreu mas na cabeça dele ele acha o que? ele acha que a culpa foi dele que ele devia ter gritado devia ter falado com o pai com a mãe você era criança perdoar abusos e a falsa culpa número 4 não a passividade o anjo entra dentro da casa de Ló e ele fala não quero ir vamos deixar pra amanhã os anjos insistiram coló ele hesitou os anjos tiveram que tirar ele a força tem muita gente que não sai de um quadro nem de homossexualidade ou não ou de heterossexualidade pervertida por quê? porque fica deixando pra amanhã você tem que acabar com isso hoje antes do sol se pôr antes da luz da tua casa apagar hoje hoje você precisa se libertar disso hoje você tem que querer sair de dentro da jaula tem gente que ama o diabo eu fico impressionando com isso ele sabe que vai dar errado e continua fazendo se apaixona pelo bandido da história não pastor só mais um dia só mais um encontro ele mantém uma porta aberta pra voltar no pecado como que você diz assim não, eu não vivo sem um pecado se você não vive sem um pecado você nunca vai conseguir ser livre número 5 domínio próprio não olhe pra trás não pare em lugar nenhum fuja fuja pras montanhas a mulher de Ló ela morre torcida tem um lugar na Jordânia quando você desce de Amã de Petra pra Eilat vindo pelo sul quando você entra pelo Mar Vermelho tem um lugar lá que tem uma estátua é a mulher de Ló eu acho que não é é só uma formação de sal do lado do mar morto mesmo mas o povo diz que é mas eu é só uma estátua de sal mesmo não olhe pra trás pastor mas eu tenho os meus amigos homossexuais eu tenho as minhas amigas homossexuais é o meu grupo eles sempre me apoiaram não olhe pra trás fuja não pastor eu vou lá porque eu vou pregar pra eles agora eu tô pronto ei 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 fuja você não vai conseguir você não consegue vencer a tentação a tentação tem um mecanismo só de escape que é a fuga fuja das paixões da juventude quem entendeu isso gente? vocês estão desanimados hoje né gente? por último número 6 disciplina espiritual eu tô te dando uma direção não volte atrás não pastor tá bom eu não vou lá encontrar com ninguém mas eu vou falar pelo whatsapp eu vou continuar conversando com eles através do messenger eu vou até convidar pra vir aqui na igreja pra ficar aqui no meu no meu pg é a falta de disciplina é gente indolente ló porém disse não meu senhor o anjo tira ele a cidade vai cuspir fogo em cima da cidade foge para as montanhas vai para o lugar espiritual vai para a oração vai para o jejum vai para a rede move vai para a rede ratos vai para a rede vida não pastor eu só vou no culto de domingo tá bom assim? seu ser foi favorecido por sua benevolência pois o senhor foi bondoso comigo não posso fugir eu não posso ter essa vida espiritual que você quer pastor esse negócio de ler bíblia de participar de GD esse negócio de entrar nessa visão de 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 eclesiologia celular não pastor isso eu não quero pastor deixa eu ficar aqui ó aqui pertinho eu não me envolvo mas eu fico sempre próximo eu prometo uma vez por mês eu vou na reunião da rede move uma vez por mês eu vou num evento desse um face a face você tá entendendo isso gente? se você cair nessa armadilha você não sai do buraco isso serve para qualquer tipo de desvio sexual pode passar sair de Sodoma mas permanecer em Sodoma é o último última passagem bíblica de Gênesis 19 Ló partiu de Zoá com suas duas filhas a mulher virou estátua de sal passou a viver nas montanhas depois que tudo deu errado porque ele tinha medo de permanecer em Zoá ele e suas duas filhas ficaram morando numa caverna gente que entra dentro de buraco num dia a filha mais velha disse a mais jovem nosso pai já está velho e não há homens na gedondeza que não possuam segundo o costume de toda a terra todo mundo morreu queimado não sobrou ninguém só sobrou papai vamos dar o que gente diga vinho lembra que eu falei do vinho a sensualidade o vinho e o mostro tiram a inteligência vamos dar vinho nosso pai então nos deitaremos com ele para preservar a linhagem do nosso pai olha a desculpa fajuta ele está dizendo ela está dizendo que está preocupada com o pai mas ela está preocupada com ela olha o que ela vai gerar naquela noite deram um vinho ao pai e a filha mais velha entrou e se deitou com ele no dia seguinte a filha mais velha disse a mais nova ontem à noite deitei-me com meu pai vamos dar-lhe também vinho essa noite e você se deitará com ele para que preservemos aliás nosso pai então outra vez deram um vinho ao pai naquela noite a mais nova foi e se deitou com ele e ele não percebeu ignorância espiritual eu nem percebi pastor que era pecado ele não percebeu quando ela se deitou nem quando se levantou assim as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai a mais velha teve um filho e deu o nome a Boab este é o pai dos Moabitas até hoje a mais nova teve um filho dele o nome já bem a mim este é o pai dos Amonitas até hoje bem a mim é Amon o que isso significa gente? é gente que não tem temor do Senhor é gente que Deus está dando misericórdia Deus te livrou uma, duas, três, quatro dez vezes você olha para a gente perto de você que já morreu que foi fulminado e você continua brincando o vinho aqui é símbolo de sensualidade sim é gente que em vez de romper de uma vez por todas com o pecado alimenta o pecado é gente que fica buscando namorado em aplicativo de rede social é gente que se envolve em julgo desigual que tem o namoro e alenta a esperança de saquear o inferno caráter não muda caráter não muda você estava namorando um rapaz esse rapaz tinha uma namorada tinha uma noiva tinha uma esposa ele larga tudo para ficar contigo lembra disso? você lembra disso? você casou com ele ele traiu a própria noiva a própria esposa a própria namorada o que você acha que vai fazer contigo? caráter ele destruiu um, dois, três quatro casamentos não pastor agora mudou está vindo no GD ei, ei ei deixa de ser tola não pastor minha mulher vai ser uma benção eu estou com uma novidade aí pastor para de beber vinho para de beber da sensualidade vamos orar? vamos ficar em pé aqueles? parece que não mas acho que eu preguei uma hora e quarenta e cinco aqui vamos encerrar pedindo perdão quem quer pedir perdão hoje? quer pedir? eu também quero eu também quero pedir perdão eu queria pedir para que você que é casado fique bem do lado da sua esposa se já não está bem do lado dela feche seus olhos agora feche seus olhos vamos orar e quando eu falo orar eu quero pedir que você repita essas orações não só pense nela repita diga assim Senhor meu Deus o Senhor é meu Pai que está no céu o Senhor falou profundamente comigo hoje o teu Espírito me fez lembrar das minhas iniquidades das minhas dores das vezes que eu fui abusado abusada eu vivi dentro de uma casa numa escola debaixo de uma autoridade pervertida eu quero confessar que em pecado me gerou minha mãe gerou meus irmãos e minhas irmãs eu vivi fora da bênção do casamento porque eu nasci fora da bênção do casamento meu pai foi desleal com a minha mãe a minha mãe traiu meu pai eu vi o adultério a prostituição dentro do meu lar meu pai me abandonou pela cachaça pelo jogo por outra família ele foi embora ele não se importou comigo eu vivi sozinho eu tive medo eu sempre quis o colo do meu pai diga eu sempre quis o colo do meu pai então eu busquei no braço de outro homem de outra mulher o amor que eu não tive em casa eu confesso que eu me deitei com homens e mulheres diga eu me deitei com homens e mulheres e eu me envergonho disso e eu te peço perdão em nome de Jesus eu investi dinheiro na sexualidade pervertida eu me prostituí eu comprei o corpo de mulheres e homens eu me deitei com animais Senhor meu Deus me perdoa agora em nome de Jesus eu confesso isso com tristeza essas práticas não me levaram para o lugar de vida eterna mas trouxeram apenas medo e tristeza eu quero confessar que muitas vezes eu posei de santo mas as minhas mãos estavam sujas os meus olhos digo os meus olhos eles são assanhados os meus olhos cobiçam a mulher alheia cobiçam o homem alheio eu quero confessar meu coração se desviou do Senhor e eu troquei a tua presença puro sexo puro sexo fora da tua bênção eu quero pedir perdão ao Senhor eu sei a razão da minha solidão eu sei a razão da minha tristeza mas hoje perdoado pelo Senhor eu estou pronto para recomeçar no altar no altar da verdade eu em nome de Jesus reclamo diga eu reclamo o poder do sangue da cruz os meus olhos agora vem Jesus eu quero que você olhe agora e veja a cruz agora e veja Jesus lá Jesus está sangrando lá por você o sangue está escorrendo da coroa de espinhas que está cravada na cabeça dele veja o sangue agora os cravos em suas mãos agora olhe para os cravos Jesus está lamentando na cruz e ele diz Eli, Eli Lamassa Bactane Deus meu Deus meu porque me abandonaste Jesus foi entregue por tua razão por tua culpa este ferirá a tua cabeça mas tu ferirás o teu calcanhar o calcanhar de Jesus foi cravado na cruz por um cravo e ele sangra por você diga Senhor Jesus diga Senhor Jesus eu faço uma aliança contigo hoje eu faço um pacto contigo hoje eu rejeito todo o espírito de sensualidade eu olho para esse sangue e eu creio agora que todos os pactos que eu fui submetido estão quebrados agora todas as alianças perversas que eu fui submetido estão quebradas agora eu em nome de Jesus rejeito todo o trabalho que foi feito contra mim na Umbanda na Quimbanda no Candomblé na Magia Negra nas práticas espirituais malignas nos rituais perversos todo o trabalho contra mim na cachoeira na Mata Virgem no centro no terreiro na sarjeta e na praia qualquer um desses estão quebrados eu quebro agora em nome de Jesus toda a ação das trevas que quer determinar a minha vida sexual está quebrada aqui em nome de Jesus eu escolho perdoar os meus abusadores os meus agressores eu me lembro deles diga pra Deus eu me lembro desse dia eu fui abusado eu fui tocado mas hoje eu digo no mundo espiritual ore querido eu digo no mundo espiritual essa pessoa está perdoada eu me desligo dele eu me desligo dela em corpo em alma e em espírito Senhor meu Deus eu peço perdão por eu ter me feito uma só carne com todos os parceiros sexuais com todas as parceiras sexuais eu peço perdão e eu me desligo de cada uma delas eu começo uma vida nova agora eu me separo dessas pessoas em nome de Jesus eu peço perdão pelo adultério eu peço perdão pela prostituição pela pornografia pela masturbação compulsiva eu peço perdão pela lascivia pela sensualidade por todo pacto que eu fiz eu agora quebro em nome de Jesus e diante de uma superior aliança do sangue de Jesus eu em nome de Jesus me desligo de cada um desses parceiros de cada uma dessas parceiras em corpo alma e espírito eles não pertencem mais a mim eu me desligo das promessas das palavras românticas das palavras de maldição de praga eu me desligo delas em nome de Jesus eu me desligo dos pactos das promessas de amor e para as alianças que entraram no meu dedo eu tenho uma aliança agora com Jesus de Nazaré ele é o meu senhor eu tenho aliança com meu cônjuge eu tenho uma aliança até que a morte me separe senhor meu Deus eu peço perdão ao senhor por tudo que eu fiz que eu já confessei e por aquilo que eu não confessei porque eu não me lembro hoje está oculto aos meus olhos senhor Jesus eu te dou graças porque eu saio daqui perdoado para uma vida nova em nome de Jesus ao senhor Jesus a honra e a glória levante sua mão direita diga assim eu estendo uma palavra de bênção e de livramento aos meus filhos e aos filhos dos meus filhos aos meus netos e aos netos dos meus netos os meus filhos estão livres eu concordo aqui na terra meus filhos estão livres dos pecados dos meus pais de toda perseguição espiritual estão livres da minha iniquidade meus filhos estão livres dos meus tropeços os meus filhos estão livres de toda perseguição maligna meu filho vai crescer no altar eu consagro ele ao senhor eu consagro meu filho ao senhor dos exércitos ao Deus que é puro e santo o Deus que é a verdade o Deus que me salva eu consagro meus filhos a Jesus de Nazaré o Cristo de Deus o verbo de Deus senhor meu Deus eu te dou autorização agora diga espírito santo de Deus eu te autorizo eu te dou